Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso giro matinal. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para participar do grupo fechado, imersões e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Vamos lá para o nosso giro então, falar como é que está esse mercado mundo afora. A minha ideia aqui é ser o cara técnico em pouco tempo, beleza? Pessoal, SP500, rompendo a LTB, vamos ver se ele não devolve, virou a média de 9 para cima, está deixando 9.1 aí, mas tem água para rolar. Média de 20, já na testa ali, 3371. No gráfico de 60 minutos, teve esse fundo duplo, está querendo acionar esse outro fundo duplo. Esse primeiro fundo duplo já entregou o alvo que era 3348. Agora, fica a dúvida de confirmar este próximo fundo duplo aqui, que aí sim ele teria um alvo muito mais arrojado, lá em 3451. Aí seria uma alta muito mais expressiva. Quando é que nós teremos a confirmação deste pivô, deste fundo duplo? Bom, nós já tivemos uma hora fechando acima, fechando este candle atual, rompendo esta máxima aqui, nós teremos uma confirmação deste fundo duplo. E aí sim, a gente projeta lá em 3405, 3451, o que é uma alta para lá de expressiva, tá bom? Bacana. O Dow Jones trabalhando em alta de 1,21, o Nasdaq trabalhando em alta de 1,70. Europa trabalhando em alta de 1,30 em Londres, na França 1,96, na Alemanha 2,66. Alta bem forte nos mercados aí. O ouro trabalhando em queda de 0,27, o petróleo trabalhando em alta de 0,34, o DXY trabalhando em queda de 0,37. Vamos olhar? DXY, dólar em queda brutal contra todo mundo. Destaque aí para a Libra Estelina, com queda de 1,24% o dólar em relação à Libra Estelina. Já contra os emergentes, o dólar em queda contra a maioria. Chama muito a atenção a Lira Turca, que está com depreciação em relação ao dólar de 1,74%, e o rublo russo também 0,85%. Os demais todos em queda, não tão expressivo, mas também não deixa de ter alguma importância, ok? Maravilha. Curva de juros dos Estados Unidos em alta, e agora falando do fluxo, gringo vendeu na sexta-feira índice futuro, 9% de queda, dólar futuro alta de 1.778 contratos, curva de juros queda de 42 mil contratos, e no fluxo até o dia 23 tivemos queda aí de mais 135 milhões, já estamos chegando a 4 bi na ponta vendedora os gringos no Brasil. falando agora dos setores rapidamente, nós tivemos aí como destaques na sexta-feira nos setores muito misto, né? Mas destaque para celulose em alta, indústria, calçados, varígio. E nos destaques de queda tivemos petróleo, bio e gás, juntamente com agricultura e saneamento, beleza? Pessoal, uma semana abençoada a todos, quem com Deus, um ótimo dia de muita produtividade e paz. Entre no grupo aberto, o link está aqui na descrição. Te convido para participar do grupo fechado, é só entrar em contato comigo também. Um forte abraço a todos, quem com Deus, valeu! Tchau, tchau!